Ondas Nutricionais com Sofia Dias e Alison de Jesus. Nunca viste ondas assim? O Fernando Alvim também ouve a Engenharia Rádio. Olá, o meu nome é Fernando Alvim e sempre que venho aqui à Faculdade de Engenharia estou sempre a ouvir esta rádio. Isto é completamente desejante, é incrível, são todos muito bons. O vosso programa de António Sal, é incrível, é de uma grande imaginação. É a minha rádio favorita, é pena não saber agora dizer bem o nome, deixe-me perguntar. Como é que se chama a Engenharia Rádio? Ah, a Engenharia Rádio, isso é segurado-se. Pronto. A Engenharia Rádio, a tua rádio. Temos connosco a professora Sílvia Pinhão, então vamos fazer algumas perguntinhas. Chegou agora a primavera e com ela as dietas de emagrecimento. Muitas pessoas restringem de imediato a ingestão de hidratos de carbono, mas devemos efetivamente diminuir o seu consumo, sabendo que são os grandes combustíveis do organismo. Pronto, a questão é esta, as dietas hiperproteicas muitas vezes conseguem a curto prazo ter resultados benéficos, mas que são situações que colocam o organismo de tal forma no seu limite que não são benéficas para o mesmo. Portanto, até pode haver perda de peso, mas do ponto de vista de saúde a coisa não funciona e portanto não vale a pena estar a restringir hidratos de carbono. Estar a passar fome, porque a verdade é essa, porque a maior parte das pessoas que se coloca a fazer uma dieta passa a pôr um pouquinho de carne, não, desculpem, passa a pôr uma quantidade grande de carne associada a uma alfaça ou outro tipo de hortícola, restringe o arroz e passa o dia com fome. A curto prazo até pode perder qualquer coisa, mas vai ter efeitos dolutérios na sua saúde. E também é comum encontrar que as pessoas restringem a ingestão de hidratos de carbono, mesmo durante todo o ano, principalmente à noite. Será que devemos dizer que os hidratos de carbono de manhã são ouro, à tarde prata e à noite matam? Não, isso também gera muita controvérsia e tem-se escrito muito sobre o assunto. Os hidratos de carbono são a nossa fonte de energia, ponto. Obviamente que se eu vou comer demasiada quantidade de comida, seja ela à custa de hidratos, de proteínas ou de lípidos, ao fim do dia e não vou ter gasto energético para essa ingestão, posso estar a contribuir para o aumento de peso, mas isso vem à custa de qualquer macronutriente. É um mito que foi criado, que muitas pessoas estão a tentar defendê-lo, porque à noite só se deve ter uma ingestão proteica, devem-se eliminar os hidratos de carbono a partir das 5 da tarde, que é o que muitas pessoas dizem, mas não tem qualquer fundamento que permita ser uma forma de nós indicarmos os doentes a fazer. E a referiu na sua apresentação que estudos demonstram que as dietas com hidratos de carbono complexos verificou-se a existência de uma menor quantidade de massa gorda. Devemos então pensar que o problema não está em comer os hidratos de carbono, mas sim em saber comê-los? Obviamente, o tipo de hidratos de carbono vai influenciar aquilo que nós podemos ter do ponto de vista de composição corporal, não é? Era o que eu vos diria, se nós comermos muito à custa de açúcares simples, naturalmente vamos ter uma fonte energética ali na hora que vai ajudar a que haja acumulação do ponto de vista de gordura. Se eu tiver uma ingestão adequada do ponto de vista de hidratos de carbono complexos que entrem no metabolismo correto, vamos contribuir para uma composição corporal com menor porcentagem de gordura, sem dúvida nenhuma. Obviamente, associado a algum exercício físico, não é? Mas aí já passa a bola para o professor Vitor, o que há de falar disso logo à tarde. Muito obrigada, professora, pela sua colaboração e o resto de um bom dia. Obrigada a eu. Vamos agora falar com o professor Dr. José Teixeira, da Universidade do Minho, que nos trouxe o tema das embalagens comestíveis. Pode explicar aos nossos ouvintes, resumidamente, o que são então estas embalagens comestíveis ou edíveis? A definição está aí mesmo, são embalagens edíveis, portanto, são embalagens que vão substituir as embalagens tradicionais e que vão, ao fim e ao cabo, fazer o efeito da embalagem e eventualmente adicionar um efeito complementar e poder ser ingerida, digamos assim, com o alimento. Ok. Este tipo, então, de embalagens poderá ser aplicada a todos os alimentos? Eu diria que, teoricamente, sim. Na prática não vai poder ser, porque há questões específicas de cada alimento, agora situações de aumento de tempo de prateleira, etc., para já são as aplicações menos imediatas. A parte funcional, etc., eu diria que não é tão imediata. Ok. As embalagens comestíveis trazem vantagens para o consumidor do seu ponto de vista da segurança alimentar, portanto? Espera-se que sim. Ok. A questão é económica depois, não é? E a nível de toxicidade? Há muito debate à volta desta questão. Agora, a partir destes compostos que são a ser utilizados, são compostos que são food grade. Portanto, aliás, todo o trabalho que temos feito é essencialmente com compostos food grade. Mas há algum debate à volta disso, principalmente com alguns que são food grade na Europa, não são food grade em Portugal, ou são food grade noutros países e não são food grade em Portugal. E, portanto, há uma questão de oportunidade. Mas, efetivamente, digamos, à partida, a matriz em si não é complicada, ou não terá problemas em termos de segurança alimentar. Depois, a maior ou menor incorporação de outros compostos, aí pode haver outras questões. Portanto, ligado à estrutura, à dimensão, etc. Mas, à partida, o objetivo é, efetivamente, ter um produto mais seguro. Ok. Por fim, como acha que seria a aceitação do consumidor a este novo tipo de embalagens? Eu diria que o consumidor... Podia dar uma resposta... Digamos, o objetivo é que o consumidor não perceba que há alterações relevantes no produto, não é? Certo. Portanto, se tiver essa informação, porquê é que não há de receber bem este produto? Eu diria que há uma questão importante para ter a ver com o custo. E, nesta fase, eu não sei se isso será uma questão a considerar. Porque, efetivamente, estamos a incorporar mais qualquer coisa. Estamos a produzir uma embalagem que, à partida, poderá ter custos maiores que as embalagens convencionais, digamos assim, e poderá levar à obtenção de produtos mais caros, não é? Mas eu diria que, hoje em dia, o consumidor, por questões de segurança, etc., e não é só a questão dos investimentos ativos, é a questão de uma série de outras técnicas de processamento que vão permitir aumentar o tempo de partilheira e a qualidade organolética dos alimentos, portanto, o consumidor está disposto, desde mais a crise, não é? Sim. A pagar um bocadinho mais caro se lhe garantirem essas coisas, se lhe garantirem, como dizia, produtos mais seguros, mais naturais, não é? E, portanto, mais seguros, mais safer, healthier... E qual é a outra? Tudo isso é bocado? Mais seguros... Mais seguros e mais naturais, basicamente, não é? Ok, obrigada. Em melhor qualidade, pronto. É a outra coisa que eu falava. Ok, obrigada. Muito obrigada. Temos agora connosco a Dra. Rita Almeida, que é a fundadora do blog Diário de uma Nutricionista, e, se calhar, começávamos já por aí. Como surgiu a ideia de criar o seu blog? Foi mesmo a partir dos mitos que eu ia ouvindo. Assim que fiquei grávida, comecei logo amigas, tias, avó, mãe, etc., a dar opiniões, e eu pensei assim, isto aqui há pano para mangas. O assunto realmente cria dúvidas, e vejo que a maior parte das meninas pode influenciar a sua dieta com base nestes conselhos, e foi muito pouco para chegar a isso. Via que também não havia muita informação, ou a informação é muito distinta, e também com voz nos mitos, e então decidi fazer o blog. Só uma última pergunta. Muito resumidamente, quais são os principais cuidados a ter na alimentação durante a gravidez? A mulher deve fazer uma alimentação mais variada possível e respeitar os horários das refeições, não estar muito tempo sem comer, até porque isso faz aumentar os enjôos, e ir comendo 3 em 3 horas facilita muito. comer vegetais, comer fruta, comer carne, peixe, fazer uma alimentação sem restrições, ter o seu dia da geneira, obviamente, com a família e com tudo isso, para gozar o momento. E ter cuidado, obviamente, com o cálcio, com o consumo de cálcio, o leite e alguns outros queijos. Basicamente é isto. Muito obrigada. E só mais uma coisa, fazer exercício físico, porque muitas vezes dá preguiça, dá sono, e o exercício físico é fundamental na gravidez. ajuda-nos até a arrebitar um bocadinho e ter mais energia, ajuda a diminuir os enjôos, e é fundamental. Muito obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Estamos aqui com uma participante. Vamos gravar a opinião sobre o primeiro dia da Semana de Ciências de Nutrição. Como é que te chamas? Me fala Andrade. Estás em que ano? Quarto. Então o que é que achaste do dia de ontem? Gostei muito, achei que foi muito interessante. Falamos de temas atuais, diferentes, outras perspetivas. Acho muito interessante. Qual foi a parte do dia de ontem que mais gostaste? Uma das sessões da manhã. Porto sendo decisionista e sentir a cidade. Ok, obrigada. Colestra desporto em situações extremas. Temos o alpinista Pedro Pacheco. Diz que o desporto pratica requer um considerável despenho energético. Quais os cuidados que tem na sua alimentação de forma a estar sempre parada e informa? Pois, aqui o informa é um bocado o oposto que as pessoas estão habituados. Aqui eu tenho mesmo que estar um bocado gordo antes de começar a atividade, porque eu sei que por mais calorias que eu vá comer durante a atividade, vou ter percas. Por isso quero dizer que pelo menos dois, três dias antes tenho mesmo que comer batatas, pasta, pizza, um bocado disso. E depende depois da atividade. Se é só pouca duração e se fico a dormir nos refúgios, tenho comida normal, mais ou menos como estou aqui, digamos, sem ser na montanha. Quando estou numa expedição mais de uma semana e carrego a comida às costas, é completamente diferente. Tenho que levar... O peso faz diferença. Tenho que levar a comida liofilizada. Tenho que beber muitos líquidos, que é fora do normal, de facto. Tenho que beber quatro, seis litros por dia. O que pode ser um grande problema, porque sobretudo nas montanhas acima dos dois, três mil metros, não há água no estado líquido, está no estado de neve sólido, que obriga a perder pelo menos meia hora para derreter neve, para ter cada litro, mas essa água que obtemos não tem complementos hidrolíticos, tem que lhe pôr uns iões de cloro e de prata para compensar essa perca. Tenho que ter muito cuidado com a falta de apetite que se tem normalmente. Ou seja, eu tenho... Toda comida que eu coma, eu vou perder peso. Ficarei com uma ideia, uma expedição que eu tive um mês, nos Himalaias, sempre a fazer exercício físico todos os dias. Perdi quatro ou cinco quilos, o que é normal que estava a fazer exercício físico, mas colegas meus que estiveram no acamento de base quietinho, só a comer, a fazer pouco exercício físico, perderam mais do que eu. Ou seja, para cima dos cinco mil metros, não há vida permanente. É impossível haver vida permanente, quer dizer, estamos sempre em percas. De modo que ao fim e ao cabo eu tenho que comer bastante quando estou parado, normalmente ao jantar, e durante a atividade. É barras energéticas, é frutos secos e pouco mais. Quando paro, é perder aquele tempo todo que eu nos falei a beber água, seja por forma de sopas, seja em chá, e tentar comer uma comida alufilizada para não gastar muito gás nem muito tempo a preparar a comida. O pequeno almoço é líquidos também, ou seja, leite em pó ou chá, com Wesley ou com compotas, pão, e ao fim e ao cabo é isso. Mas tudo em doses muito comprimidas, muito planeadas ou por menor, porque todo o peso custa acarrar as costas quando estamos em autonomia. E considera que o nutricionista pode ser uma boa ajuda para ter uma alimentação adequada às suas necessidades? Claro que é, qualquer profissional de uma área como uma pessoa num domínio, e neste caso aqui, como já viram, todo o peso, todo o desenrolar de uma atividade destas é muito importante, de modo que penso que será de facto uma área importante para os nutricionistas desenvolverem. e eu estou com muita curiosidade de ver como é que vai aqui aprender no vosso congresso. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Vamos agora falar com o professor Dr. Pedro Graça, professor da Fucnauto, que veio falar sobre as faces do sal. Professor, como é que conseguimos convencer os portugueses que é preciso reduzirem estando sal quando já estão habituados a exagerar? Muito bom dia. Os portugueses habituaram-se há muitos séculos a comer sal a mais por vários motivos. Primeiro, porque somos um país com uma costa muito grande onde o sal está acessível e, por outro lado, como a industrialização chegou muito tarde a Portugal, habituámos-nos desde sempre a utilizar o sal para a conservação dos alimentos, visto que o frio foi uma opção que chegou muito tarde aos frigoríficos. O próprio frio chegou muito tarde aqui ao sul da Europa e, nesse sentido, a nossa tradição é muito a utilização da salga. Portanto, o sal está connosco há muito tempo. Como é que o podemos fazer e como é que podemos habituar? Eu diria, a começar pelo sabor, pela alimentação das crianças, porque são essas, ao fim e ao cabo, aquelas que nós podemos desde cedo educar. E naquilo que é a oferta dos serviços, e eu estou a falar aqui da restauração, das cantinas, de outros locais públicos, cada vez mais fazer com que se consuma menos sal. É importante sublinhar que, enquanto, quando há reduções grandes, as pessoas têm consciência da redução e notam, reduções muito pequenas e progressivas notam-se muito menos. Ok. Acha também que seria importante o Governo ser mais interventivo neste tema, com medidas para reduzir o consumo de sal? Como, por exemplo, quando formulou a lei que estabelecia o limite máximo para o seu de sal no pão, em 2009? Na altura, o Governo achou, e bem, que o sal no pão era uma das principais fontes na alimentação dos portugueses, e daí que se tem afeita essa regulamentação através da Assembleia da República. Ultimamente, as empresas, muitas das empresas, a indústria alimentar, têm vindo a reduzir o sal, per se, por sua livre iniciativa, e eu creio que algumas medidas pontuais do âmbito legislativo podem incentivar a redução do sal, nomeadamente medidas que incentivem a redução do sal na oferta alimentar em locais públicos, como já tinha dito, nomeadamente em cantinas pode haver legislação e existe sobre isso, e também na tentativa de alguns alimentos que são grandes produtores de sal à população poderem ter valores de sal mais reduzidos. No entanto, convém referir que existe neste momento já a legislação que está a ser progressivamente implementada, europeia, que obriga a rotulagem dos alimentos com informações sobre o sal. Eu creio que a rotulagem sobre o conteúdo de sal dos alimentos vai ser um fator muito importante para as pessoas em casa tomarem as melhores opções, as melhores decisões. Ok. Alguns países estão também a tentar substituir o sal de cozinha por cloreto de potássio. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Já existe alguma evidência que essa pode ser uma opção interessante. No entanto, um dos grandes problemas ainda é o próprio sabor do cloreto de potássio, que não é idêntico ao cloreto de sódio. E nesse aspecto é já uma possibilidade, mas eu creio que em termos gerais, para toda a população, ainda pode ser a mais viável do ponto de vista da substituição de um produto pelo outro, mantendo o sabor. Já agora que estamos a falar nesse aspecto, convém também indicar a possibilidade que neste momento já exista, as pessoas optarem por menos sal, mas sal iodado. O sal iodado já existe à venda nos supermercados, é uma opção particularmente interessante para grávidas e para crianças, visto que o iodo é um elemento muito importante e que geralmente está afastado da alimentação dos portugueses. Ok. Só para finalizar, consumir na quantidade ideal, o sal pode fazer bem? O sal é um importante elemento para a saúde das pessoas, porque está envolvido na maior parte das funções celulares. Portanto, quando existe déficit de cloreto de sódio, o organismo entra em risco e em colapso, especialmente quando está desidratado e quando tem muita carência de água. No entanto, convém dizer que os alimentos, per si, sem serem salgados, fornecem já a quantidade de suficientes de cloreto de sódio para a vida humana e, portanto, nesse aspecto, a nossa preocupação com uma redução excessiva de sal praticamente não existe, porque alimentando-se uma pessoa normalmente acaba por ter quantidades de cloreto de sódio suficientes. Ok, muito obrigada. Temos connosco a doutora Diana Silva, que veio falar sobre nutrição e pediatria. Então, temos algumas perguntinhas para lhes fazer. Durante a apresentação ficou ciente que é importante um acompanhamento nutricional durante a gravidez, mas atualmente as grávidas procuram o nutricionista de forma autónoma ou só a partir do momento em que nascem os seus filhos. Eu penso que ainda não é tão, digamos assim, tão geral como isso o seguimento da grávida, de uma grávida, portanto, sem risco, não é? Uma grávida saudável, digamos assim, durante os nove meses de gravidez. Normalmente o que acontece é que a grávida muitas vezes, portanto, é só seguida pela nutrição quando ou tem subjacente uma patologia qualquer ou é uma gravidez, portanto, de risco e vai ser orientada para um centro específico onde tem esse acompanhamento específico da área da nutrição. Mas aquilo que realmente seria aconselhado é que toda a grávida pudesse ter, pudesse e devesse ter a possibilidade de ser acompanhado pela área da nutrição. E um dos aspectos mais importantes é o ganho de peso, porque nós sabemos que o aparecimento, por exemplo, do adulto obeso, da mulher, portanto, da obesidade na mulher, grande porcentagem das mulheres, portanto, que se tornam obesas tornam-se após, portanto, a primeira gravidez até. Portanto, o peso excessivo, o ganho de peso excessivo durante, portanto, os nove meses, portanto, de gravidez, muitas vezes uma alimentação incorreta e indesejada durante este período, faz com que realmente depois dos nove meses a mulher nunca consiga depois recuperar o seu peso e seja um dos fatores para que ela se torne uma mulher com excesso de peso, portanto, e obesidade. Sem dúvida nenhuma que esse seria o princípio dos princípios, mesmo para ela poder ficar sensibilizada e motivada na orientação da própria alimentação do recém-nascido e do lactante e depois da criança. Aí começaria realmente a nossa primeira aposta. E na fase da criança e do adolescente, quais são as principais dificuldades do nutricionista na intervenção? Reside mais em sensibilizar os pais ou em sensibilizar a criança e posteriormente o adolescente? Não, aqui há duas coisas muito importantes. A primeira é que todos os recém-nascidos e todos os lactantes deveriam realmente ser acompanhados. O período, ou seja, o agregado familiar e os recém-nascidos e lactantes. Porquê? Porque é realmente no primeiro ano de vida e muito particularmente quando se inicia o período de diversificação alimentar, que se constroem hábitos alimentares saudáveis e que não podem estar centrados exclusivamente na criança, porque isso é um erro. Eles têm que estar alargados a todo o grupo familiar. Porque quando a criança for inserida numa dieta familiar, se a família não estiver sensibilizada para o equilíbrio de uma alimentação, para os riscos de alguns produtos que são utilizados nomeadamente o sal, tanto e o açúcar, a criança rapidamente vai se integrar nos erros alimentares do agregado familiar. E tudo aquilo que se fez, com todas as recomendações, com todas as orientações teóricas que nós aprendemos e que orientamos muito bem até o primeiro ou segundo ano de vida, mas que depois perdemos tudo porque esquecemos, portanto, da família. A família é uma instituição fundamental na vida. Durante a sua apresentação, referiu que existem crianças que fazem uma dieta vegetariana. Os pais destas crianças procuram um nutricionista antes de implementar esta dieta à criança ou apenas depois, quando o médico percebe que o regime alimentar não é o mais tradicional? Primeiro, é preciso uma noção muito clara. As dietas vegetarianas nos primeiros dois anos de vida estão completamente proscritas, portanto, não devem ser feitas, porque é o período da vida em que o ser humano mais cresce ou, portanto, a velocidade de crescimento é maior e o seu desenvolvimento, as suas capacidades em termos de desenvolvimento também são maiores. É, portanto, é realmente uma aceleração, portanto, muito grande neste período. Portanto, ele necessita, como eu disse, de todos os macro e micronutrientes para poder crescer e desenvolver-se. Não existem, atualmente, recomendações nem preconizações de suplementações vitamínicas ou minerais, só em caso, portanto, de patologia ou, portanto, em populações que tenham, realmente, situações, portanto, muito específicas. Mas não existe. E, portanto, o que faz, o que a OMS e o que, portanto, os comitês internacionais recomendam é uma alimentação equilibrada e diversificada logo desde o início da diversificação alimentar. Portanto, e quando existem essas situações das crianças vegetarianas, portanto, ou filhos de, portanto, famílias vegetarianas, na realidade nós não somos, portanto, procurados para nos questionarem sobre a possibilidade de iniciar ou não. Portanto, essas crianças aparecem-nos já assumidamente dentro de uma dieta vegetariana, ou seja, de um programa alimentar com essas, portanto, características. E muitas vezes aparecem-nos e são-nos enviadas por médicos, com os pediatras, muito particularmente com os pediatras, porque conseguem, portanto, verificar que são crianças que têm, por exemplo, alguns problemas, nomeadamente ou anemias, ou nomeadamente perfis de micronutrientes, portanto, muito baixos, nomeadamente de cálcio, de ferro, portanto, de selênio, de cobre, importantíssimos para o desenvolvimento, portanto, da criança. E, então, o que é que fazem? Enviam, portanto, ao nutricionista, para que o nutricionista possa dar uma achega balanceada do ponto de vista nutricional. E o nutricionista tem que o fazer, e tem que o fazer com conhecimentos prévios, teóricos, com recomendações teóricas, e que depois possa apelativamente pôr isso em prática. Não deve, digamos, contradizer, ou não deve opor-se à filosofia dos pais. Deve, realmente, alertar para as consequências desta situação, mas deve, com os pais, tentar balancear o máximo possível uma dieta para que, e realmente deve recomendar algum tipo de suplementação, quer o nutricionista, quer o pediatra, nomeadamente, de vitaminas do complexo B, e muito particularmente da vitamina B12, que é recomendada, o cálcio, em muitas situações, portanto, a suplementação de ferro, etc. Que pode ser bem ou mal aceito pelos pais. Muito obrigada. De nada. Nós, eu é que agradeço. Vamos agora falar com a professora doutora Eva Pires, da Universidade Nova de Lisboa, que nos veio falar sobre o desperdício alimentar. Doutora, comece por perguntar-lhe. Na semana passada, o Instituto Nacional de Statística revelou que, desde 2010, que se resiste a uma redução acentuada dos alimentos. Face a estes dados, é preciso consciencializar os portugueses para a importância de evitar desperdícios alimentares, assim como? Na verdade, foi publicado o consumo de alimentos em Portugal, e o que mostrou foi que houve uma redução, por exemplo, da carne vermelha, mas mesmo assim, o que esses dados mostram é que continuamos a consumir mal. Ou seja, em Portugal, nós não só desperdiçamos, como ainda consumimos mal. Apesar dessa redução da carne vermelha, a nossa alimentação continua a ter um peso muito elevado das proteínas animais e, por exemplo, inferior ao que deveria ser no caso dos legumes e das frutas. Ou seja, a crise realmente está a levar-nos no bom sentido, mas essa redução que se verificou e que mostrou os últimos dados, mostram isso, ainda não é suficiente para dizer que em Portugal nós estamos a comer como devemos. Houve redução do consumo de carne, mas continua a estar em excesso, comparado com a roda dos alimentos, em relação àquilo que deveríamos consumir. Pelo contrário, consumimos ainda pouco frutas e legumes. Portanto, ainda temos um caminho a percorrer nesse sentido. Resumidamente, quais são as principais formas de desperdício alimentar que destaca? Como falei aqui na conferência, o desperdício acontece ao longo de toda a cadeia, desde o campo ao garfo, como nós chamamos, a cadeia do campo ao garfo. Em cada uma destas fases, os tipos de desperdício são completamente diferentes. No caso da agricultura, por exemplo, nós desperdiçamos, somos um dos grandes produtores de tomate e desperdiça-se muito tomate. Porquê? Porque a apanha é mecânica e eles decidem um dia para fazer a apanha e o tomate que estiver pronto é transformado. O outro fica no campo e não voltam a apanhar. Isso significa que todos os anos toneladas de tomates ficam no campo porque realmente só fazem a apanha uma vez em cada uma das situações. Por exemplo, no caso dos restaurantes, o que acontece é que eles não conseguirem prever o número de clientes e, portanto, cozinham alimentos que muitas vezes não conseguem vender. Sob uma forma de refeições ao público, isso significa no final desperdício que é deitado de fora. No caso das famílias, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, nós não fazemos planeamento das compras. Vamos ao supermercado e vamos tirando isto, aquilo, etc. O que deveria ser? Nós deveríamos olhar para a nossa dispensa e ver realmente aquilo que nos falta e, em função disso, é que deveríamos ir ao supermercado e comprar apenas aquilo que falta. Tantas vezes estamos a comprar uma coisa e chegamos a casa e vimos que ainda tínhamos na nossa dispensa. Também cozinhamos muitas vezes demais. Muito do desperdício acontece também porque nós não sabemos guardar os alimentos, ou seja, há imensas causas para o desperdício alimentar. Elas variam desde o campo ao garfo, mas em todas estas fases há um desperdício muito, muito elevado de alimentos que poderiam ser consumidos, mas que acabam no lixo. Só para finalizar, acha importante começar a implementar medidas educativas na nossa sociedade de forma a consciencializar os portugueses para o conceito de alimentação sustentável? Sim, claro. Isso é muito importante. As pessoas têm que perceber que a alimentação sustentável passa por várias situações. Por exemplo, alimentação sustentável não quer dizer comer menos do que aquilo que precisamos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com comer o suficiente e as doses certas e dos produtos certos. E é verdade que na escola já se fala hoje muito na roda dos alimentos. Mas, por exemplo, na minha faculdade eu continuo a ver os alunos a comerem pratos cheios de batata frita e não vejo salada quase no prato. É verdade que essa informação começa a ser dada cada vez mais cedo e eu sei que os meus filhos falaram nisso muito cedo, na roda dos alimentos, mas depois eles vão crescendo, ganham alguma autonomia, já não comem em casa, comem na cantina e depois aí, enfim, já esquecem muita dessa informação. Isto significa que realmente este trabalho tem que ser continuado, tem que ser feito ao longo de toda a vida. Esta informação da comida certa, no momento certo, as doses certas, os produtos adequados, essa informação deve ser transmitida ao longo de toda a vida e deve ser uma informação que deve ser continuada para que a pessoa realmente possa alimentar-se da forma melhor. Muito obrigada. Vamos saber agora a opinião de uma participante. Como é que te chamas? Rita Lima. E em que ano é que estás? Terceiro ano. Qual o balanço de quase estes dois dias de congresso? Foram temas muito interessantes, foram aqui falados, os oradores também eram muito bons, explicaram bem as diferentes perspectivas nos temas que foram abordados e, portanto, acho que foi muito interessante e aconselho toda a gente a vir. Qual foi o tema ou a parte que gostaste mais? Os mitos. Os mitos na gravidez, na clínica e, principalmente, no desporto. Ok, muito obrigada. Estou aqui com o Presidente da EFCNAUP, Rafael Cardoso. Olá, Rafael. Estamos no último dia do congresso. Qual é o balanço? Positivo ou negativo? É assim, até agora. Do feedback que recolhemos dos colegas, o que eu posso retirar é que está a ser bastante positivo. Também tive a oportunidade de assistir algumas palestras, alguns painéis. Eu, por acaso, gostei bastante e achei bastante interessante. Também foi nesse sentido que organizámos também a breja de várias áreas. E, como disse, o feedback recolhido dos estudantes, acho que tem sido bastante positivo. e que tem, ao menos, estado de encontro àquilo que são as expectativas deles para o mês. És finalista, é o teu último ano, não é? Alguma palavra queres deixar para os futuros estudantes, futuros dirigentes associativos? Porque o congresso da EFCNAUP é um congresso de grande magnitude na área da nutrição. Tem muita aderência, mesmo por parte dos alunos, como por parte de pessoas de fora. Alguma palavra que queres deixar para os seguintes? Claro. Como disse, também na abertura do congresso, é já o congresso com 24 edições, ou seja, é o congresso mais antigo do que há memória, mesmo dentro da área das ciências da nutrição e alimentação, e mesmo dentro da área da saúde, pelo menos que eu conheça e que tenha acontecido. Não há nenhum congresso com tanta antiguidade. Por outro lado, isso lá está, é uma motivação extra para quem virá, e também representará uma data importante já na próxima edição, que é que são as 25, a 25 da semana. Uma data especial. Que recrera uma... Poder de bronze. Poder de bronze. Que recrera também um congresso, também especial. E é essa a motivação que quero transmitir a quem seguirá e quem organizará a próxima semana, é que, de facto, sigam os padrões de excelência que pelo menos nós tentamos seguir, e que façam ajuste àquilo que é a importância e ao impacto que tem esta semana na área das ciências da nutrição, e mesmo para a própria faculdade, e mesmo para os estudantes da faculdade. Muito obrigada, Rafael. Damos assim por terminada, então, a nossa cobertura de ondas nutricionais no 24º Congresso de AFKNOB. Obrigado. 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 Obrigado.